Quem está vindo pelo YouTube perdeu o recadinho no começo do episódio porque assim como vocês já sabem O vídeo não tem a intro do episódio e o fechamento, se você quiser escutar os extras vai lá no podcast, no Spotify, iTunes, Google Play, enfim Mas aqui eu já estou estabelecido nos estúdios do Grande Angular Network, que fica no basement da casa da minha irmã, na cidade de Scottsplane, New Jersey Eu estou me sentindo realmente no estúdio agora cheio de tela ao redor, enfim, a câmera aqui de lado E aí, eu vou falar hoje sobre, eu resolvi fazer um segundo episódio sobre propósito de vida O primeiro episódio eu fiz com minha irmã, ela falando um pouco do projeto que ela está engajada Mas eu recentemente escutei um audiobook sobre um audiobook muito interessante O nome do audiobook é Men Searching for Meaning Que em português é Vamos ver aqui como é em português Em busca de sentido É esse livro, meu amigo, que livro, velho Que livro O cara, o Viktor Frankl Viktor Frankl Ele é um sobrevivente do holocausto Ele é um médico Psiquiatra Ele é Especializado na Na mente, né E ele Ele conta na primeira parte do livro Em detalhes Tudo que ele passou lá no campo de concentração Meu amigo, é de arrepiar A gente vê o quanto a gente é mole A gente é mole A gente se reclama e sofre de coisas tão pequenas Bicho Eu não vou contar muito do livro, não Porque vale a pena ler Mas tem coisas terríveis Ele fala que quando ele chegou lá Você é todo despido Eles tiravam todas as suas posses O que você tivesse Relógio Dinheiro Roupa Eles tiravam tudo de você Tiravam tudo Você ia para um lugar lá Eles raspavam todos os pelos do seu corpo Você ficava todo pelado Da cabeça aos pés Dava um banho em você Com Com Um jato de água E ele dava uma roupa Que você passava com a mesma roupa Mais de Bem mais de um ano Até a roupa realmente perder É A função de roupa Você ficava com ela até o final Eles trabalhavam É Nos campos de concentração Nos campos de concentração Eles trabalhavam Forçados E Com pouquíssima comida Eles tinham Às vezes Um pão para comer no dia todo Às vezes Vários dias sem comer É Era assim Eu não vou contar Tem muito mais coisa do que isso Mas É muito É um livro muito interessante Para se ler Principalmente se você tem Está vivendo uma situação difícil Tem problemas Você 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 enxerga uma outra percepção da vida E E você começa a encarar Seus problemas com Diferente Você começa a encarar Seus problemas diferentes Eu Quando eu terminei de escutar Eu escutei o audiobook Quando eu terminei de escutar É A ficha caiu para mim Em várias coisas Que Enfim Mas É Eu vou falar Algumas coisas Que eu Que eu pude Tirar desse livro Além Depois que eu escutei o livro Eu também fui atrás De alguns artigos E Pessoas falando sobre o livro Porque Eu escutei duas vezes o livro Eu escutei De cabo a rabo Depois escutei novamente E O livro é um livro denso É um livro Que É Se você não prestar atenção Em algumas partes Você pode perder O raciocínio Do 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 que ele está querendo falar Mas eu pude tirar também Muitos insights De pessoas que falaram Sobre o livro Em artigos e tal E Uma Uma parte Do livro Que Eu fiquei muito Que Relacionou muito Com o que eu estou vivendo hoje Devido a Tudo isso que já falei várias vezes aqui no podcast Sobre meditação Sobre Não 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 reagir tão mal Às coisas negativas Que acontecem na vida Que Que A meditação Ela faz você ter um Um humor mais estável Uma 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 percepção mais estável Sobre Tudo Você não tem picos de alegria demais Você também não tem picos de tristeza Você vive ali numa instabilidade melhor E Uma das mensagens do livro é De tudo que existe no mundo A única coisa que não pode ser tirada de você É a forma que você reage Às circunstâncias da vida Você pode ser tirada da liberdade Você pode perder tudo que você tem Você pode perder um relacionamento Você pode perder seus pais Você pode perder Familiares Amigos Você pode Perder tudo Mas a única coisa que ninguém pode tirar de você É a forma que você reage Às circunstâncias da vida Então aquilo ali é uma coisa que Vai ser sua Para sempre É a sua escolha É sua liberdade Aquilo ali é a única coisa Que a gente tem liberdade de fazer É essa Acabou-se Todo o resto Não pode ser tirado da gente Então É Se a gente ficar Eu até li um artigo Que Ele fala Da seguinte forma Se existem duas pessoas Num carro E sofreram um acidente E as duas pessoas Ficaram Paraplégicas Elas perderam o movimento da perna Uma Ela Ficou super depressiva Eu não vou poder mais andar Minha vida acabou E a outra Ela tem uma Uma perspectiva De que ela sobreviveu A um acidente Ela é grata Por ter sobrevivido Ela podia ter morrido Então são duas formas De reagir À mesma situação Eu não estou dizendo Que isso é fácil Eu não estou dizendo Que isso é É uma coisa É Simples Pra mim É Era super complicado Até Algum tempo atrás Mas A meditação Me ajudou A lidar melhor A reagir às coisas ruins Que acontecem na minha vida Ajudou E É É meio difícil Você Você ter Essa Eu esqueci de ligar a luz Aqui O vídeo Mas Espera aí Só um segundo Não Não Agora liguei a luz Aqui A iluminação Eu tinha esquecido Mas A única coisa Que a gente Eu estava falando Que a meditação Me ajudou muito A melhorar A minha reação Sobre as coisas Que acontecem na minha vida As coisas ruins Principalmente E é por isso Que eu sou tão Eu sou tão apaixonado E eu Eu virei um Embaixador da meditação Então Inclusive Eu vou fazer Alguns episódios Sobre meditação Ainda Eu falei Sobre um episódio De como a meditação Mudou minha vida Mas Eu quero fazer um episódio Sobre É Falar Mais sobre A meditação E não sobre O que aconteceu comigo E E Sobre alguns projetos Que eu estou Pensando aí Algumas Algumas coisas Que eu vou fazer Em relação a meditação Mas o assunto Não é meditação hoje Então vamos voltar Para o assunto aqui É Engraçado que A gente E eu tive Minha fase De pensar desse jeito Também Mas A gente sempre Está buscando Acumular riqueza Poder A gente Está Sempre buscando Reconhecimento Está buscando Crescimento Profissional E Enfim E ter uma posição De status Na sociedade E tal E É É Muito comum Que pessoas Que estão Buscando isso E quando elas Atingem Alguns desses Objetivos Elas não se sentem Mais completas Elas não Ela não Ela não Consegue Ter Se Com Às vezes Eu fico pensando Na palavra em inglês E não consigo me lembrar Em português É foda isso É foda Mas Elas 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 acham Que elas vão ser Super felizes Quando elas Atingem aquilo ali E não acontece Elas não Elas não se sentem Felizes Quando elas Atingem aquilo Isso acontece Muito com Celebridades E Artistas E Cantores Artistas da música E tal Tem Eu gosto Muito de rock Eu gosto Muito de rock É É o gênero musical Que eu escuto Eu gosto De outros gêneros Também Gosto de reggae Música eletrônica Um pouquinho Mas rock É realmente A música Que eu mais escuto E É muito comum É Associar Alguns Estilos de música A Essas coisas Que Enfim É Não é que é muito comum É Acontece Já aconteceu E acontece Em uma certa Frequência Por exemplo Existiram Artistas Como Emline House Como Jimi Hendrix Como Jim Morrison Como Chester Do Linkin Park Chris Cornell Do Soundgarden Ele estava fazendo Carreira solo São pessoas Que Atingiram Uma fama E um Em um status Gigantesco Mas acabaram Morrendo Porque Não conseguiam Não tinham propósito De vida Eu estou julgando Não sei se era o caso Mas Todos esses Eles Chegaram Ao auge E E eles Alguns Cometeram suicídio Outros Se mataram Por Abuso De substância De drogas A Emline House Parece que foi Bulimia Mas Existe Esse Esse vazio Pela falta De propósito E Isso acontece Também Com Outras Pessoas Que não São artistas Do rock Artistas De tv Entram Entram Pesados Em drogas Porque Não tem Muito sentido Na vida E Acabam Destruindo a carreira Enfim Isso aí Você Vê Também Em uma certa Frequência E E E Está relacionado Segundo O Viktor Frankel A falta De propósito Lá no Campo de Concentração Existiam Muitas pessoas Que se suicidavam Que se suicidavam E O que ele fala É que As pessoas Porque O nível de Estresse O nível O nível De Humilhação O nível De O nível O fundo Do poço Num campo De concentração Nazista É realmente O fundo Do poço Ali não tem Eu acho que não tem Nada Tão terrível Quanto O que ele Descreve Eu não consigo Imaginar Mas Algumas Pessoas Elas Persistiram E continuaram Sendo Positivas Ele fala Que tinham Muitas pessoas Que praticavam Senso de humor Tinham pessoas Que praticavam Generosidade Compartilhavam O pouquinho Que tinham E aquelas Pessoas Eram as pessoas Que conseguiram Sobreviver Até o fim Até o fim Até serem libertadas Do campo De concentração Eram pessoas Que tinham Às vezes Uma pessoa Lá fora Que precisava Dela Um filho Ou Uma pessoa Que dependia Dela Eram pessoas Que tinham Projetos Engajados No caso Do Viktor Frankl Ele era Médico E ele tinha A intenção De escrever Um livro Sobre O que ele Estava Passando Então Ele se Manteve Positivo Para poder Continuar Vivo E sair Daquela situação E aí Você vê Que realmente Quando as pessoas Elas Se engajam Em algum projeto E que tem O objetivo De ajudar A fazer a diferença Na vida Das pessoas Que trazem Sentimento positivo Para si próprio Porque aquilo Ali tem Um efeito Reagente Na própria Pessoa Elas 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 vivem Uma vida Melhor E elas Têm menos Tristezas Depressão Enfim Ele Ele fala Que A vida Ela 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 A gente Às vezes Fica querendo Ter uma vida De paz Uma vida Em paz Uma vida Sem problemas Mas na verdade O mais importante Não é ter uma vida De paz E sem problemas É ter uma vida Que tenha dificuldades Mas que as dificuldades Estejam relacionadas Com Um propósito Com um objetivo Com Com algo maior E quando a gente Enfrenta Essas dificuldades Que estão relacionadas Com alguma coisa Maior do que a gente A gente Tem motivação Para vencer Esse desafio E seguir em frente Quando há um propósito A gente busca Essa motivação Não é o que a gente busca Isso é natural Da gente Eu já me vi Em algumas situações Que eu me via Sem opção Sem Sem objetivo Era como se eu tivesse chegado No fim da estrada E não tinha mais caminho E foi naqueles momentos Que eu Me senti Depressivo Mal Tal Então Se a gente Estiver engajado Num projeto Que tiver Uma estrada Seguindo Num caminho Que a gente vê Que lá na frente Tem alguma coisa Legal Aquilo ali Leva a gente A continuar Andando A continuar motivado E Por exemplo Para mim Esse projeto Desse podcast É uma coisa Que É difícil Pra caralho Produzir isso Primeiro que Eu tive Uma barreira Muito grande Eu comecei Esse podcast Ou foi em novembro De 2016 Ou foi em novembro De 2017 Eu não Eu sempre me esqueço Deixa eu olhar aqui Rapidinho Quando foi Meu primeiro episódio Projeto piloto Publicado no dia Oito de novembro De 2016 Vamos fazer Quatro anos Que eu criei Esse podcast E sabe qual foi A maior Entrave meu Pra continuar Fazendo esse podcast Foi o medo De ser julgado Porque eu tive Essa ideia inicial Eu queria falar Algumas coisas Mas eu tinha Eu tinha medo Eu tinha Eu ficava Com o pé atrás De fazer E esse projeto É difícil Pra caralho De fazer Quando eu passei Dessa fase De ter medo De não ter medo De me expor Eu Eu poderia ter Barrado em vários Outros problemas Porque eu faço Esse podcast Só Eu tenho Alguns episódios Que eu tenho Convidados A Joyce Foi uma das pessoas Que me Que me ajudou Bastante A criar conteúdo No começo No começo Nessa segunda fase Porque a primeira fase Foi bem esporádica Eu quase não Postava nenhum episódio E a partir do Finalzinho do ano passado Eu comecei a Fazer isso Com uma certa frequência E hoje Todos os domingos Eu tenho Postado episódio Mas Basicamente Eu faço tudo só Eu Eu penso nos episódios O que eu vou falar Pesquiso assuntos Escuto livros Que não é só Sobre Pelo podcast É coisa pessoal Também Mas Às vezes tem Um cunho De trazer Assuntos Interessantes Para o podcast Eu seto A câmera aqui Eu Eu seto O microfone Eu Confiro se está Tudo ok Se tem Memória No microfone No chip Do microfone Se tem memória Na GoPro Se está tudo Organizado Se a enquadração Está legal Se a iluminação Está legal Hoje eu esqueci De ligar a iluminação No começo do vídeo Tento buscar lugares Que tenham Um ambiente legal Para se ver Agora realmente Está só Indoor Dentro Do novo Estúdio Que não é um estúdio É um improvisado Mas tudo bem Às vezes eu tentava Fazer fora Para poder fazer Para o vídeo Ficar mais legal Eu tento Eu tento trazer A qualidade Do áudio Eu faço A edição Do vídeo Edição Do áudio Publicação Tem custos Eu pago Eu pago Para poder Fazer o host Dos episódios Eu estou Trabalhando No site Do 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 podcast Vai ter um curso Também De host Do site Eu Eu Alimento O Instagram Eu faço Publicação O marketing Via Instagram E via Outros tipos Tudo Sou eu Que faço Então É difícil Para cacete Manter Todo esse trabalho Quando você escuta Isso aí Você nem sabe O trabalho que dá Mas é um trabalho Grande Mas Só de pensar Que Existe alguma Pessoa Que pode Estar sendo Beneficiada Que pode Estar escutando Aquela mensagem E eu posso Estar ajudando Alguém A recompensa Mental Que eu tenho Disso É muito maior Do que qualquer Dificuldade que eu esteja Enfrentando Para produzir Isso Sabe E isso Não é Bullshit Não Isso não é Não é Balela Não Isso realmente É Quando eu Publico O episódio No podcast E no youtube Que eu faço A postagem No instagram Anunciando Aquilo Dá uma Uma alegria Que é Que é Eu nem penso Nos problemas Que eu tive Para fazer aquilo ali E muitas vezes Tem problemas Muitas vezes O vídeo falha Muitas vezes O áudio Já aconteceu De falhar No microfone Uma parte Enfim Acontece Mas A gente Está Como O podcast Ainda É muito Improvisado Tudo que eu faço Aqui Eu tenho Um microfone Legal Eu tenho Uma câmera Legal Eu tenho Uma iluminação Legal Mas Se você For atrás De podcasts Realmente Que sejam Grandes Eles não Trabalham Da forma Que eu trabalho Não Eles tem Produtor de áudio Eles tem Produtor de vídeo Se eles fizerem vídeo Eles tem Um microfone Que Está ligado Num sistema É um Aparato Muito mais Sofisticado Do que eu estou Fazendo aqui Mas enfim Eu não estou Reclamando Eu só estou Pontuando algo Que realmente É difícil Mas é prazeroso Porque no final Das contas O benefício De poder ajudar Alguém E trazer Essa mensagem É maior Do que Todas essas Dificuldades Que eu estou Tendo agora Entendeu E Se Uma mensagem Que eu Que eu Gostaria de dar Se você Se sente Um pouco vazio É Busque engajar Em algum projeto Que seja maior Que você Algo que você Você não precisa Criar Necessariamente Algo não Você pode buscar Algo que já exista Contribua Com algum Projeto Algum Sei lá Alguma coisa Que você tenha Acesso A ir A ajudar Que faça Diferença Na vida Das pessoas Porque isso Realmente Faz Diferença Na sua vida Também Faz Vá por mim E Eu Eu Tive Eu tive Uma carreira Profissional Entre meus 18 e 30 anos Foi na área Administração Barra Finanças Né E Eu 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 Sou muito grato Por todas As oportunidades Que eu já tive De trabalho Sou muito grato Eu aprendi Muito Mas De fato Eu não posso Me enganar Eu não era feliz Trabalhando Nessa área de finanças Eu não era feliz Eu não era feliz Trabalhando na área Administrativa Não era Eu Eu comecei A trabalhar Lá atrás Com Com 18 anos 19 anos Na verdade E Eu Eu tive Alguns empregos Eu trabalhei Empresas Da família Do meu pai Depois eu trabalhei Em empresas De outros familiares Eu tive Negócios Meus Um tempo Na época Que eu tinha Meu negócio Era Era Relacionado Ao mercado financeiro A A bolsa de valores Era super difícil Era super difícil Porque a gente Eu Eu Não só eu E Outras pessoas Mas É Eu Eu me mudei Pra uma cidade Que eu nunca conhecia Ninguém Eu me mudei Pra João Pessoa Eu não conhecia Ninguém João Pessoa Eu não tinha Neto E é um negócio Que é baseado Em network É baseado Em relacionamento E eu não tinha Nenhum relacionamento Na cidade Eu não conhecia Ninguém 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 E E a gente Começou Um projeto Dessa empresa Lá Do zero Já existiam Concorrentes Lá Atuando Pessoas locais E Eu comecei A gente A gente abriu Esse escritório Em nove Eu me mudei Pra João Pessoa Em julho De 2008 Em novembro De 2008 No pico Da crise Um pouco antes Do pico Da crise A gente abriu O escritório Porra Foi foda Velho Foi foda É Você pode pensar Que foi uma Época terrível Pra abrir Esse tipo De negócio Mas Pelo fato De a gente Tá começando Quando Muitas pessoas Tavam perdendo dinheiro Nos concorrentes Isso ajudou também Porque as pessoas Foram lá Reclamando Do serviço De outros lugares E tal Isso de certa forma Também ajudou Mas foi foda Porque É Quando a bolsa Tá só subindo Tá todo mundo Empolgado Mais pessoas Até então Eu me lembro Que dobrava O número de investidores Todos os anos Na bolsa E Depois da crise Teve muita gente Que saiu fora Porque Não tava preparado Não sabia o que era Tava ganhando dinheiro Por Osmose Porque o mercado Só subia Não sabia o que tava fazendo Tava dinheiro lá O mercado subia Ela ganhava dinheiro Quando a crise veio Que tirou 50% Do seu dinheiro De uma vez Assim na lapada Só em um mês Dois meses É Teve muita gente Que saiu fora Velho Saiu fora E teve muita gente Que também Buscou mudar De corretora E foi o caso Que aconteceu O escritório Que eu abri lá Junto com Outros parceiros A gente Teve um crescimento De clientes Substancial Pelo fato De a gente não conhecer Ninguém na cidade Eu lembro que A gente abriu Em novembro de 2008 Eu saí do negócio Em dezembro de 2010 E lá A gente tinha 300 clientes lá 300 clientes Clientes De todos os tamanhos Desde pessoas com 5, 4, 5 mil reais Investidos A pessoas que tinham Perto de um milhão Mas O fato Eu encarava esse negócio Na época Realmente como Eu Eu gostava Primeiro que eu Eu me eduquei Sobre o assunto Antes de abrir o negócio Eu fui cliente Dessa mesma corretora Desse escritório Eu fiz cursos Eu me Aperfeiçoei No mercado financeiro Na bolsa Eu aprendi Na análise técnica Análise fundamentalista Enfim Fiz todos os cursos Que são necessários E Poder Distribuir Aquele conhecimento Que eu tinha Para outras pessoas E ser remunerado Por isso Foi muito Do caralho Foi Apesar de que O modelo de negócio Que eu entrei Foi Não foi um modelo de negócio Que foi muito inteligente Eu era muito novo Eu tinha 24 anos Quando eu entrei no negócio O pessoal prometia Todo mundo Que ia abrir escritório Eles prometiam Que eu ia ficar ricos E tal Que não era bem assim Não era uma coisa Tão fácil Assim Eu fui um pouco Ingênuo Mas Eu abracei o projeto E O fato de poder Ter pessoas Que não tinham conhecimento Do mercado financeiro Você poder Ajudar elas A investir E tal Aquilo era muito Do caralho E Eu Eu não ganhei dinheiro Nos dois anos e meio Que eu passei lá Eu não ganhei dinheiro Eu Eu tinha uma poupança Que foi da rescisão Do 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 Meu trabalho Antes de eu Abrir esse negócio Eu investi Parte dessa poupança No mercado financeiro Eu tive ganhos É Porque Como vocês sabem Eu Eu saí da empresa Em 2008 Quando a crise Estava No auge Então eu coloquei dinheiro Na Na baixa Então eu tive um bom Um bom retorno Dos meus investimentos Mas aquele retorno Dos meus investimentos Eu usava Para poder pagar Minhas contas Do mês a mês O que não é Aconselhável De jeito nenhum Se você não tiver Um capital muito grande E não era o meu caso Eu não tinha capital grande Mas É como eu disse O fato de eu estar ajudando Aquelas pessoas Me dava motivação Eu tinha Uma outra motivação Que eu queria ver O negócio crescer também Eu queria ter É Independência financeira E E ter É Sucesso no meu negócio Isso é Isso Na época Era uma coisa Que Me dava motivação Mas Mas o fato De Quando eu dava os cursos Básicos De investimento Eu adorava Velho Eu adorava Tirar Tira dúvidas E eu acredito Que isso é Mais ou menos O que o professor A sensação que o professor Tem Quando você está Ensinando Outras pessoas E ajudando elas A ter uma carreira Enfim Então É E aí eu vou Como A parceria do negócio Não deu certo Eu tive problemas Com o meu sócio Que estava lá Na época A gente não Não teve Uma relação Muito boa No final É E A empresa Ficou Mais do lado dele E meio que Que Me tiraram do negócio E aí Eu aceitei a proposta Que ele me fez lá Para sair do negócio Saí E voltei Para o emprego Que eu tinha Que Não era Algo que eu amava fazer E Depois de um tempo Aquilo Começou a me incomodar Bastante Foi Quando eu tive A ideia De vir para cá Para os Estados Unidos Começar tudo do zero E O que eu quero falar Com isso É que Se você Estava trabalhando Numa coisa Que você não gosta Eu Particularmente Eu me sentia Eu sentia um vazio Eu sentia desmotivado Quando eu estava fazendo Uma coisa que eu não gostava Eu só esperava A sexta-feira Para poder Ir para a farra Fazer as coisas Que eu gostava de fazer E eu tinha Eu conversava muito isso Com Principalmente com minha mãe Que eu sentia Que eu estava Desperdiçando o meu tempo Minha vida Fazendo algo Que eu não gostava E Eu Apesar de Até hoje Tem cinco anos Que eu me mudei Até hoje Eu não tenho ainda Uma profissão Estabelecida No que eu quero Por circunstâncias De imigração Porque você tem que esperar Eu vim como estudante Tem todo um processo De esperar As coisas acontecerem Mas Eu não Eu não me arrependo Nem um pouco De ter Saído daquela situação Que eu estava Mais uma vez Eu agradeço Muito As oportunidades Que eu tive Eu aprendi Bastante Em todos os trabalhos Que eu tive Inclusive Desse escritório Financeiro Que eu não ganhei Dinheiro nenhum E que eu Eu não me senti Muito Eu não me senti Valorizado Porque A saída De lá Não foi legal Mas Eu não me arrependo De jeito nenhum De ter Deixado para trás Uma carreira Que eu não gostava Para ir buscar Coisas que eu gosto De fazer E Se você Pensa em sair Do emprego Qual é a pior Coisa Que pode acontecer Com você Se você sair Desse emprego Qual é a pior Coisa Se pergunte Veja As 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 coisas As coisas Reais Que realmente Podem acontecer Se você sair Desse emprego E veja Se realmente Esses medos Que você tem Não são Invenções Da sua cabeça As vezes é As vezes é Eu não estou falando Você que chutar O balde E sair do emprego Amanhã E deixar tudo Que você fez Para trás Não Mas Se você puder Planejar Se planejar Financeiramente Guardar um pouco Do seu salário Planejar Um ano e meio Dois anos Mais para frente Sair daquele emprego Pegar Parte do seu salário Investir Em educação Que seja relacionada Ao que você Gosta de fazer Sei lá Relacionada A paixão Que você tem Tentar se aprimorar Aperfeiçoar Aqueles dons Aquelas coisas Que você gosta De fazer E daqui a algum tempo Sair dessa empresa Do emprego que você tem Qual é a pior coisa Que pode acontecer Na sua vida Se você fizer isso Qual é a pior coisa Então são coisas que Na época que eu saí Eu não pensei isso Eu vou ser sincero Eu tomei a decisão E saí Mas foi uma coisa Foi um chamado Foi uma inquietação Que eu tinha Mas que eu não me arrependo Não me arrependo E eu Eu não consigo enxergar Hoje Fazendo a mesma coisa Que eu fazia no passado Eu não consigo enxergar Eu não consigo enxergar Eu ia estar super mal Eu não ia estar Eu não ia estar bem De jeito nenhum Assim Enfim Mas isso é Isso é Isso é uma coisa Para você refletir É Eu Eu tive Como você Como você já Já escutou também Em outros episódios Se você não está Se você não escutou Se você está Eita Se você está Estou pela primeira vez É Tudo bem Mas se você não está Me desculpe Eu tive Um quadro depressivo Recentemente É Bem recentemente No meio da pandemia E Eu também Como vocês já Ouviram Outras vezes Inclusive nesse episódio Eu tinha muito medo De ser julgado Eu tinha receio E eu decidi Me expor Aqui Nesse podcast Quando eu falo Me expor Eu me exponho mesmo Eu falo minhas opiniões Eu planejo Expor Outras coisas Da minha vida Mais pra frente No momento certo Coisas que Que eu não Que eu tinha vergonha De falar no passado Que eu não acho Que tem que ter vergonha E Quando você se expõe Por exemplo Como eu estou fazendo aqui Qual é a pior coisa Que pode acontecer Isso eu pensei Tá Isso eu pensei Há algum tempo atrás Quando eu decidi Realmente ser mais Consistente aqui no podcast Qual é a pior coisa Que pode acontecer Eu expondo minhas opiniões A pior coisa Que pode acontecer São pessoas Que tem um preconceito Que são preconceituosas Que convivem comigo Se afastarem Eu acho que é um ganho O que pode acontecer É Pessoas que Que são próximas a mim E que veem O quão sincero eu sou E o quão transparente eu sou Gostem do que veem E se aproximem mais Isso vai ser positivo Pra mim O que pode acontecer Negativo Pessoas Haters Na internet Pessoas que Haters A pessoa Perder Tempo Agredindo Os outros Na internet A vida dessa pessoa Deve ser tão ruim Tão terrível Que eu não posso Ficar com raiva dela Ela vai Sai Pega o telefone dela Ou o computador O que quer que seja Para o que ela está fazendo Pra ir Me xingar Pela minha opinião Ou pela alguma coisa Que eu falei Ou pela alguma coisa Que eu fiz O que é que essa pessoa Tem na vida dela Pra 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 perder O tempo dela Xingando os outros Na internet É uma vida frustrada São pessoas que Provavelmente Devem ter um emprego Merda Que elas não gostam Ou devem ter uma vida Amorada Terrível Ou A relação dela Com as pessoas Deve ser terrível Que ela Não tem como Conviver com os outros Vai na internet Jogar Vomitar As frustrações dela Em outros Então Eu não vou Perder tempo O meu O meu tempo precioso Prestando atenção Nessas pessoas Então se Se uma pessoa Estiver Nesse nível De Vida Tão ruim Que ela Vinha fazer isso Comigo Foda-se Eu não tenho muito O que fazer Então Essas são as coisas Que eu pensei Que poderiam acontecer Comigo Me expondo E eu não acho Que nenhuma Delas Vai realmente Mudar a minha vida A gente Vê que Às vezes As pessoas Ficam Principalmente Pessoas Famosas E celebridades Elas são Canceladas E tal Por alguma coisa Que fazem E elas Saem do Instagram E saem da internet E Depois voltam E tal Eu liguei o foda-se mesmo Para ser julgado Sabe Então Eu Pode até ser que Isso que eu estou falando aqui Nem aconteceu na prática Isso aconteceu totalmente diferente Mas A minha cabeça hoje Está voltada Para 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 não ligar mesmo Para essas coisas E Se acontecer Paciência Eu Tenho que ser sincero E honesto Com o que eu penso E Ficar pensando O que é que os outros Vão pensar Do que eu falo Das minhas opiniões É Não é honesto Comigo mesmo Então Uma outra coisa Que É Que eu Que eu Observei No livro que eu li No livro que eu escutei E em artigos que eu li É que é super importante A gente ter gratidão Gratidão Por tudo Velho Por tudo Pelas coisas grandes Que a gente conquista Pelas coisas pequenas Que a gente conquista Pelas pessoas Que nos ajudam Pelas pessoas Que nos amam Pelas pessoas Que estão em volta da gente Ter gratidão Velho É Uma coisa que a gente tem que se lembrar Vai ter no mundo Sempre alguém Que tenha Que tenha uma situação Muito pior que a sua E Muitas vezes Essas pessoas que estão Lutando E tendo Problemas Dificuldades na vida Elas estão Batalhando ali Velho Elas estão Tem muita pessoa Que tem A mentalidade positiva Atitudes positivas Mesmo com a vida Terrível que tem Então A gente tem que Continuar Lutando É E tendo gratidão Celebrando Pequenas conquistas Ou então Até atividades Que a gente esteja fazendo No nosso dia a dia Sei lá É Indo A um parque Indo Fazendo uma atividade Que a gente gosta Não sei o que você gosta De fazer Mas Tenha gratidão Pelo que você faz Que é prazeroso Velho Tenha gratidão Tudo na vida Tem que ser celebrado O dia de hoje Tem que ser celebrado A gente tem que parar De ficar se preocupando Muito com o futuro O que é que vai acontecer Ou então Lembrando de coisas Que aconteceram no passado E se remoendo A gente tem que viver O presente Viver o presente O hoje Isso é que é importante Eu Eu sempre Na minha vida toda Eu sempre fiquei preocupado Com o futuro E lembrando das merdas Que eu fazia no passado E tendo Remorso Acontecia direto De eu pensar Alguma coisa que eu fiz E me sentir mal Pela uma coisa Que já passou Isso não faz sentido Não faz sentido Outra coisa Que Que é muito importante Sorria 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 Ajuda na circulação Do sangue Ajuda no coração Literalmente O sorriso Ele ajuda A produzir endorfina A endorfina Ajuda A melhorar O humor E E o sorriso Ajuda no 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 sistema Imunológico Combater doenças E tudo mais Então Sorrir Celebrar Gratidão Tudo isso Ajuda A gente A ter Uma vida Mais completa E E E é isso Se vocês Tiverem a oportunidade Leiam Ou então escutem Um audiobook Desse livro Que é muito bom Eu vou listar aqui Algumas coisas Que eu Só para resumir O que eu falei aqui Sobre Sobre esse Sobre esse livro Sobre essa Essa leitura aqui Não foi uma leitura Foi um audiobook Mas Enfim Eu estou planejando Comprar esse livro E ler ele Ler fisicamente também Até para Às vezes É Eu escuto muito O audiobook Dirigindo E fazendo algumas Outras coisas Às vezes pedalando E às vezes Eu Eu estou no pedal Na bike E Passa uma Um esquilo Um chipmunk E aí eu perco A concentração no livro Então acontece muito É E eu vou provavelmente Ler esse livro Outras vezes também Mas algumas lições Que eu Que eu Que eu anotei aqui Que foi Também Que eu observei Em outros artigos Eu tenho que ser sincero Não foi só Da minha memória São essas A única coisa Que você não pode Que A única coisa Que pode ser tomada De uma pessoa É a forma Que ela reage Às coisas da vida É a única coisa Que não pode ser tomada É como você reage Então preste atenção Como você reage Às situações Veja se você não está Exagerando Às vezes Nas coisas ruins Estresse Estresse É um dos causadores Maiores De Problemas Cardiovasculares Depressão Ataque cardíaco Stroke Como é stroke Meu Deus Ah Me esqueci Agora em português Poxa Eu vou ter que pesquisar Tem hora que Derrame Derrame cerebral Ai meu Deus E Enfim Então Procure reagir melhor Às coisas da vida É Se uma coisa Não tiver boa Tente pensar Em coisas boas E Tente Tente pensar Menos nos problemas Se uma coisa Aconteceu Deixa aquilo passar Uma outra coisa Você Você não está procurando Uma vida Você não deve estar Procurando uma vida De paz E sim uma vida Com dificuldades Mas com propósito Propósito Busque propósito Busque alguma coisa Que lhe faça Se sentir Useful Outra palavra Que eu esqueci Agora Puta merda Sinta alguma coisa Que lhe faça Se sentir útil Porra Essa foi foda Tiago Meu irmão Busque alguma coisa Que lhe faça Se sentir útil Alguma coisa Que lhe dê propósito Outra coisa Tenha gratidão Por tudo Tenha gratidão Agradeça 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 Outra coisa Seus medos Em geral Não são tão importantes Quanto você pensa Procure Se você estiver Inclinado A tomar uma decisão Na sua vida Que impacte Bastante sua vida Pense O que é que pode acontecer De ruim Se eu tomar essa decisão O que é que realmente Pode acontecer de ruim Se eu fizer isso O que é que pode acontecer De ruim Se eu sair desse emprego O que é que pode acontecer de ruim E por último Se engaje Em alguma coisa Que seja maior Que você Procure algo Que seja maior que você E se engaje E siga em frente Então é isso Eu Eu espero que Essa mensagem Tenha Tenha trazido Algo positivo Aí pra Quem estiver escutando E se você Tiver algum comentário Sobre esse episódio Em breve O site vai estar no ar Você vai poder fazer Os comentários lá no site Ou nas redes sociais Youtube E Instagram Que são as redes sociais Que eu alimento As outras eu não ligo não Então é isso Até o próximo Cheiro O que é 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 Obrigado.